Como comentário dessa aula, falaremos sobre o espaço mental, ou token. Segundo o Alves 2014, o espaço mental, ou token, é um espaço integrado em que as coisas que se quer falar são representadas sob a forma de um ponto fixo no espaço físico. As entidades tokens são invisíveis, apenas pontos associados a alguma representação, e são integradas ao espaço real. O falante de libras, ele utiliza o espaço de sinalização à sua frente, ressaltando alguns pontos demarcados no discurso. Esses podem ser retomados no decorrer pelo interlocutor e pelo locutor no momento do diálogo. Dessa forma, o espaço mental token se dá pela associação de locais diferentes no espaço para se referir a objetos, pessoas ou conceitos. Sempre que nos comunicamos em libras, utilizamos esse espaço, e é com base nele que estabelecemos os referentes e garantimos a construção de um discurso coeso e coerente. Podemos tomar como exemplo o nosso vídeo do IFES, onde um dos interlocutores explica o posicionamento do IFES no espaço neutro. Então, eles usam esse espaço à frente para referenciar o Instituto Federal, aqui, e depois, quando eles vão se referir às ruas, ele coloca uma rua aqui na lateral, ou outra rua, duas ruas ao lado, como se na imaginação dos interlocutores, o IFES estivesse localizado e os demais referentes fossem localizados aqui nesse espaço neutro. Então, na interlocução em libras, eles vão imaginar como se houvesse um mapa constituído mentalmente entre os interlocutores, e os dois vão tomar esses pontos como referenciação. Então, no vídeo de apresentação, vocês perceberam que um dos interlocutores usava esse espaço neutro, e o outro interlocutor usava como referencial o corpo, como os ouvintes costumam usar em suas comunicações. Eu uso para falar de uma igreja localizada na esquina ao meu lado direito, eu vou dizer, ah, lá naquela igreja. Em libras, ele vai dizer assim, ah, igreja, lá, usando o mesmo referencial, como ponto, como se o corpo dele fosse, ou o espaço de interlocução fosse o ponto, a principal referência para a localização dos outros pontos que estão no espaço mental também dos interlocutores. Apesar de os elementos, eu posso localizar a igreja lá da frente, ou o supermercado lá atrás, de qualquer forma, os interlocutores mentalizam esses elementos no seu discurso. Essas estratégias de referenciação podem ser usadas em várias situações. Por exemplo, eu posso localizar aqui um cão, e do lado de cá um gato. E aí eu digo, o cão, o gato, ele, mordeu, ele. Eu não preciso ficar apontando, mas só fazer a mordida. O espaço neutro, ele já diz que o cachorro está aqui, o gato está aqui, e a mordida vem do cão para o gato. Se eu fizesse o movimento ao contrário, seria o gato que deu uma mordida no cão. Então, no espaço neutro, eu uso os elementos como referenciação, e o outro interlocutor vai perceber que se o cão está aqui e ele mordeu, essa mordida se refere ao cachorro. Se foi para o lado de cá, ou foi um arranhão, foi por parte do gato. Então, essas são estratégias de referenciação do uso do espaço neutro, ou token. No vídeo anterior, sobre pronomes, nós demonstramos como utilizar a apontação para se referir ao ele, fora da interlocução, ou você, eu. Então, a apontação é usada em muitas estratégias de comunicação em Libras, inclusive na construção do espaço neutro, do discurso no espaço neutro. Então, se eu vou me referir a uma pessoa nesse espaço, ele vai estar referenciado, ou apontado, localizado no espaço neutro. Então, eu não preciso dizer ele para fora, se eu estou usando esse espaço aqui. Então, eu preciso ficar apontando. Se eu estou me referindo ao cachorro, eu vou colocar ele, o gato, ele. Posso dizer, o cão, o gato, ele, o cão, mordeu o gato. Ele gritou e sentiu dor. Então, eu faço a apontação para me referir a ele. Não preciso usar o espaço fora, porque nós não estamos nos referindo a elementos que estão... Eu não estou usando o meu corpo como referencial, mas o espaço neutro para a comunicação. Entender esses modos de referenciação é de essencial importância para que você se comunique de forma coesa e coerente em Libras. Por isso, fique sempre atento ao uso do espaço ao sinalizar ou interpretar textos em Libras. Um abraço!